Música Seminário no STJ reúne ministros e especialistas para debater aspectos controvertidos dos seguros agrícolas. Durante o seminário foi apresentada uma visão abrangente sobre os seguros agrícolas. Além de coordenador do evento, o ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, abriu o primeiro painel para falar sobre a predeterminação dos riscos e os deveres contratuais das partes envolvidas. Para o ministro discutir os riscos dos seguros rurais, contribui para a construção de uma jurisprudência consolidada do STJ sobre o assunto. Há uma crescente judicialização nessa atividade e nós tentamos entender por que ela acontece. Será apenas a variação climática, será uma falha de informação, será uma cobertura inadequada. O seminário de hoje tem essa importância de tentar fazer um diagnóstico mais claro desse fenômeno. O ministro Antônio Carlos Ferreira também participou do evento e presidiu o painel sobre o conceito de mutualismo, a precificação dos seguros agrícolas e o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O ministro ressaltou que a iniciativa proporciona segurança jurídica para o setor. Uma conversa, um diálogo entre as diversas visões sobre o mesmo tema e contos como esse contribuem, sem dúvida, para o aprimoramento da qualidade da regulação, da qualidade dos contratos e também, principalmente, a qualidade da jurisprudência das decisões judiciais. O evento integra mais uma edição do projeto Conversa com o Judiciário, promovido pela Revista Justiça e Cidadania, que há mais de 10 anos realiza diálogos entre magistrados, juristas, jurisdicionados e entidades como a OAB, com a proposta de aprofundar discussões sobre temas de grande impacto na sociedade. O presidente da Revista Justiça e Cidadania, Tiago Salles, destacou os avanços que são proporcionados com o diálogo aberto entre o Judiciário e especialistas sobre o tema. Quando você tem uma previsibilidade do que vai ser julgado, isso traz uma segurança jurídica, isso traz uma melhor segurança para os investimentos no Brasil. Então, acho que a importância de se colocar os especialistas e os magistrados para conversarem é justamente para que se mostre qual vai ser o entendimento que a corte procura fazer de um determinado caso. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube. A íntegra do evento está disponível no Brasil.